Olá, meus amigos, hoje dia 9 de novembro de 2022. Eu tô saindo de Brasília e essa formação tá chegando aí, ó, pra ver, de certo, presenciar a entrega do relatório do Exército Brasileiro, né? Então tá aí, nossa, a movimentação chegando em Brasília e eu saindo no sentido Goiânia. Muita gente chegando, muito movimento, o povo não tá quieto não, hein? Tá tudo vivo, tá tudo em ordem. Olha o tanto de caminhão, olha a força do agro e o povo querendo que aconteça. Eu imagino que mais de 1.500 caminhões já estão por aqui. Um abraço!